Quando que eu devo mudar para mim amagar MRP, para amagar modo renda passiva, para eu focar 100% em dividendos? O que acontece? Todo investidor tem duas fases. Ele tem uma fase de acúmulo, uma fase de multiplicação de capital e depois ele tem uma fase de usufruto desse capital. Então, no início da vida, o que você faz? Você vai lá, você trabalha, você tem uma renda, você gasta menos do que você gera de dinheiro por meio da sua atividade laboral, por meio do seu trabalho. Esse excedente aqui, você poupa, você vai lá e investe. O objetivo é você crescer esse valor, certo? Crescendo esse valor, você vai chegar em algum momento no seu patrimônio meta, que é justamente o que eu mostro no módulo AFIAR do Programa Investidor Sempre em Alta. É você descobrir qual o seu patrimônio meta, qual a quantidade de valor que você precisa para alcançar a sua liberdade financeira e a sua independência financeira, certo? Aí quando você chega nesse patrimônio meta, você tem que obrigatoriamente migrar para a Magara MRP, modo renda passiva. Para você, a partir do uso do seu patrimônio, você começar a viver de renda passiva dos seus investimentos. Você começar a viver dos dividendos dos seus investimentos, tá? E aí nessa jornada de multiplicação de patrimônio, você tem duas opções. Se você for uma pessoa que está focando e tem a maior rentabilidade possível, o ideal é que você adote uma Magara de crescimento, ou seja, focando não na renda passiva, mas na multiplicação do seu dinheiro com o passar do tempo, tá? Se você for uma pessoa que gosta de dividendo, gosta de renda passiva desde o princípio, desde o primeiro momento, o que você pode fazer? Você pode montar uma Magara MRP adaptada, focada em cada vez mais crescer a sua renda passiva, certo? De forma que você naturalmente, quando você chegar na independência financeira, na sua liberdade financeira, o que vai acontecer? Você já vai estar recebendo a renda passiva que você precisa, tá? Então você tem essa opção de, desde o começo, montar uma Magara MRP, tá? Você pode adotar ou não, isso aqui não é mandatório. Você pode adotar uma de crescimento ou uma de renda passiva já desde o começo, mas quando você chegar no seu patrimônio meta, na quantidade de patrimônio que você precisa para alcançar a sua liberdade, sua independência financeira, o que acontece? Ali você é obrigado a migrar para a Magara MRP, porque essa Magara MRP vai estar fazendo com que você lucre nas altas transquetas da Bolsa e receba o máximo de dividendos possível, máximo de dividendos possível. Inclusive, liberei para todos os meus alunos, certo? Um módulo extra, um módulo extra sobre a Magara MRP. Inclusive, para os meus alunos de diversas turmas atrás, a gente fez a liberação desse módulo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, deixa eu colocar na tela. Para quem não viu ainda, cadê, 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 cadê? Aqui está a nossa área de membros e basicamente aqui, como montar sua Magara Modo Renda Passiva Magara MRP. Cinco aulas mostrando para você como que você faz sua estruturação, como analisar ações e dividendos na prática, orientações finais, modelos, percentuais, fundamentos, tudo isso para você fazer justamente essa migração. Você aprende a montar uma Magara com foco em crescimento, depois você aprende a adaptar ela para renda passiva para você usar, quando você bem entender, pode ser desde o início ou pode ser só na fase de, no momento, na fase de uso fruto, no momento que você chega ao seu patrimônio meta, tá? Então, qual que é o valor? Respondendo mais objetivamente a sua pergunta, qual o valor que você precisa ter para focar em uma Magara MRP? Obrigatoriamente, para você usar ela obrigatoriamente, é quando você chegar na sua meta de patrimônio, que você estabeleceu lá no módulo AFIAR, no programa.